Vamos ouvir, ok? Oi, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal, chegar. Último dia. Todos vão já no limite. Cansar-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. as dúvidas de vocês sobre redes recorrentes. Pode ficar à vontade de perguntar. Espero que estejam aproveitando. Obrigado. Ninguém tem uma dúvida? Nenhum comentário? Hoje eu prometo que vou tentar ser um dia mais leve. O pessoal ainda está chegando. 58 pessoas aqui conectadas. O Gabriel, então, Gabriel Marcones está fazendo um comentário aqui. Dúvida agora não. Estou ansioso para a aula famosa da redes transformas. Então, eu tenho uma notícia que talvez não seja muito legal. Cara, não dá tempo. Tem muita coisa para falar. A gente, assim, convido vocês, se quiser, depois a gente vai abrir o curso do CBPE. A gente vai tratar desse assunto com cuidado. Hoje, eu comecei, amanhã de hoje, eu olhei para a minha aula de hoje e ela tinha 180 slides. O que, assim, acho que não ia dar para falar na velocidade que eu falo. Aí, eu reduzi e cortei tudo para cerca de 60. Isso sem falar de transforma. Isso sem falar de transforma. É o tipo de pergunta, se eu tivesse a resposta, se eu soubesse esse tipo de resposta, eu gostaria de ganhar muito dinheiro fazendo outra coisa, provavelmente. Ainda não, por tudo. Mas, assim, tudo bem, Deus não é nenhum, estou só brincando com a pergunta. Assim, cada vez mais você está usando mais, porque você está automatizando, porque você está aproximando o machine learning de métodos estatísticos. Você está reinterpretando eles. Então, assim, tem, acho que as pessoas vão usar cada vez mais. Acho que eu não estaria aqui tão, não teria dedicado tanto tempo do meu trabalho em aprender e trabalhar com isso se eu não acreditasse no potencial do que eu estou vendo. Então, acho que é isso, resumidamente, para resumir a pergunta, a resposta da pergunta. Uma das coisas que ficou enrolada nesses dias foram os códigos, vocês viram que tem aquele código lá. Aquele código de detector de lentes. Tem um outro código lá já que fala sobre interpretabilidade dos códigos através de uma técnica chamada LIME. Com muita dor no coração, eu tirei o slide sobre isso, porque não ia dar tempo. Mas a técnica está lá, ele mostra a interpretabilidade da rede. A gente tem o exemplo novo agora também de reinforcement learning, que eu vou comentar hoje. E, além disso, a gente também, pedi para o Gabriel Galuno, ele analisou os outros códigos, os outros exemplos antigos. E repaginou eles. Eu vou colocar hoje no site uma nova versão dos exemplos que estavam dos outros cursos, agora atualizados. Então, com isso, a gente tem esses três exemplos agora de código. Vocês vão poder brincar, né? Obviamente, ia ser muito curto vocês tentarem fazer tudo durante essa semana. Ainda mais, vocês estão tendo, em geral, três cursos, todas as vezes. Mas está lá para você brincar, o seu playground. Eu vou colocar agora, então, tem esses três novos, né? O de interpretabilidade. O de lentes gravitacional. E o de reinforcement learning. E eu vou colocar uma nova versão dos exemplos anteriores que estavam na página lá, nos cursos anteriores. Além desses três, não. Tem algumas perguntas aqui. Você acha que está tornando-se necessário ensinar machine learning na graduação em física ou ciência ou engenharia? Sou suspeito para falar desse assunto, né? Eu já comentei com vocês, quando eu tenho uma filha de três anos, eu não vejo a hora dela começar a programar. Se eu acho que ela está com três anos, eu acho que ela precisa programar em algum momento. Vocês imaginem o que eu acho sobre se ensinar machine learning na graduação. É uma técnica poderosa, até computacional, né? Tradicionalmente, a gente costumava dividir a física em experimental e teórica, né? Hoje, assim, tem muita gente fazendo muita coisa in between desses processos, né? Não são especificamente tomadas de dados, nem teoria pura. Então, assim, nesse espaço surge muita técnica computacional. Então, existem cursos de física no Brasil de graduação com ênfase em física computacional já. Então, eu acho que esse tipo de técnica, sim, é promissora, é relevante. Não é tão custosa quanto trabalhar nisso, do ponto de vista custoso, no sentido de causar, de necessitar de investimentos tão grandes quanto você ter um superequipamento. Então, superequipamento de coleta de dados, né? Dependendo do seu tipo, da área que você trabalha. Então, isso também é vantajoso do ponto de vista de investimentos, porque, financeiramente, você pode ser mais competitivo, né? Mesmo com alguma restrição. Beleza, gente. Então, vamos começar. Chegando às 100 pessoas, né? Agora. Estar feliz se a gente atingir essa marca. Quer dizer que tem 100 sobreviventes, da ordem de 50% das pessoas inicialmente interessadas. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Está aqui tanta coisa aberta aqui. Estou até confuso qual o lado que eu vou. Deixar aqui os outros para não me confundir. Hoje eu vou tentar ser mais suave, como eu falei com vocês. Vou tentar complementar algumas coisas que acabaram passando, porque tinha muita informação para ser dita. Enfim, mas eu espero que tenha enriquecido um pouco o conhecimento de vocês. Então, eu comecei a falar de algumas aplicações em física na minha última fala. Parece que foi a eternidade, né? Ontem teve a Elisângela, todo dia cedo me viram. E aí também teve a questão da infraestrutura computacional, né? Então, eu comecei a falar de algumas aplicações. Falei aqui das lentes gravitacionais. Esse desafio de dados que a gente teve a alegria de participar e de ganhar em primeiro lugar. Os resultados ainda vão ser publicados. Esse aqui é o resultado do desafio 1. Esse aqui que a gente ganhou foi o desafio 2. A gente falou com algumas dificuldades, como isso. A gente começou a falar de outra aplicação, que é o S+, que a gente estava classificando. É um levantamento de dados astronômicos importante em que a gente está classificando tipos de galáxia. Então, o paper, o bom et-ol, que ficou marcado, que também já está ali na praça. Tive a curiosidade de saber como é que a gente faz isso. A gente usou redes de visão computacional, né? O topo de performance estadar das redes de visão computacional. Sendo que hoje a gente já tem redes de transformação que também fazem isso, mas eu nunca vi uma comparação tão abrangente quanto eu gostaria da performance dessas duas coisas. Mas, enfim, a gente usou essas redes de visão computacional, classificou o tipo de galáxia. Isso tem várias implicações na astrofísica, na galáctica. No caso, espirais elípticas. E eu também mencionei a outra aplicação aqui que o grupo está fazendo, que foi, inclusive, liderado. Esse da Galaxias fui eu, o líder. Nesse outro trabalho aqui, o líder foi o Bernardo, foi aquele que apresentou para vocês o SciMind. E foi a classificação com redes recorrentes, a aplicação de redes recorrentes. Nesse caso, a classificação de Bazar, outra aplicação que eu comentei com vocês, particularmente desafiador. São dados sequenciais. É uma curva que você está classificando, no caso. E é uma curva muito incompleta, cheia de buraco. Então, para isso, foram usados LSTMs. Um tipo especial de LSTM, a senhora Elisângela comentou o que é LSTM. O caso foi a bi-LSTM. Perfeito? Ó, já passamos de 100 pessoas, 100 sobreviventes aqui. A última aplicação que eu vou falar, antes de voltar às falas das redes neurais em si, é a pergunta é a seguinte, a pergunta que as pessoas costumam fazer é quando, às vezes, estão fora de área, estão querendo entender mais o que a gente faz. Existe uma sensação de que o que a gente faz é, basicamente, entregar um catálogo, não é fazer a ciência final. E aí, essa ponte de fazer, digamos, o produto científico final, ao invés de um produto intermediário, ela é sempre discutida e tal. Vou dar um exemplo disso. Isso é o caso das lentes gravitacionais. Eu comentei um pouco mais isso no curso Mais de Tarde, o curso de cosmologia. Aliás, eu não vou falar de aplicações de cosmologia aqui, justamente porque tem uma aula de tarde a respeito disso. e eu vou, no máximo, falar dessa aplicação aqui, que é o seguinte, é usar o poder de artificial para modelizar a lente gravitacional e tirar algumas quantidades. Se você esteve aqui na aula de cosmologia, você viu essa quantidade aqui, que é o raio de Einstein, que depende da raio de Einstein de uma lente gravitacional. Vocês viram o que é uma lente gravitacional? São essas figurinhas aqui, né? O raio de Einstein, em primeira aproximação, grosso modo, aqui do anel de Einstein, ele vai ser esse tipo de figura aqui, ele vai ser esse raio aqui. E vai ser bem próximo a esse raio medido aqui na imagem. E a gente mede isso, a gente pode medir isso com a rede neural, a gente também pode medir a dispersão de velocidade, como a rede neural, foi um trabalho que está lá na Arcaio, a gente usou uma rede neural também para estimar a dispersão de velocidade, e que a dispersão de velocidade é uma medida da galáxia que está aqui no centro, a rede gravitacional, e ela tem a ver com o quanto varia a velocidade das estrelas que estão aqui dentro, dessa galáxia. Então, isso aqui é uma galáxia, para quem não entendeu, e aqui é uma outra galáxia lenteada, que faz esse efeito aqui, e aí a gente está falando da dispersão de velocidade que está relacionada com a massa dessa galáxia, a galáxia no centro. Então, a gente mede com inteligência artificial duas coisas, a gente mede uma coisa proporcional, uma coisa que está relacionada com a massa, a gente mede uma coisa que está relacionada à curvatura. Essa aqui você pode considerar uma medida direta, de certa forma, essa aqui é uma medida indireta. Entre outras coisas que a gente pode medir usando inteligência artificial, ou seja, eu coloco a imagem e a gente obtém isso. E existe uma relação, essa relação, essa equação que você está vendo aqui, liga esse raio de Einstein, essa medida de dispersão de velocidade que está relacionada à massa, a relação dela com a massa está aqui. Isso aqui é um modelo muito simples, não estou entrando em detalhes, porque não é isso o nosso objetivo. Pode complicar muito, mas muito mais isso. E aqui tem essas distâncias, são as distâncias que o objeto fez aquele anelzinho, está de você, e o objeto da galáxia, da distância da galáxia até aquele objeto que formou aquele anel, que dá origem àquele anel, que é a fonte. Essas distâncias aqui têm a ver com o modelo da cosmologia, com o modelo do universo. E elas também podem, a gente pode usar mesmo o tipo de raciocínio que está aqui para fazer o teste que a gente vai fazer, que é testar a relatividade. Então, a gente usou aqui essa rede aqui, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco o que é essa rede aqui. Vou tentar, se der o tempo. E essa rede aqui é uma rede tipo de inception que a gente propôs para fazer essa modelagem de lente gravitacional. E obter parâmetros físicos, inclusive medidas indiretas, depende de você entender a lente. e está aqui essas são as camadas da rede. Tem esse bloco que eu ainda não falei o que é, um bloco específico chamado inception. E o bloco de entrada que a gente chama, o bloco de core e o bloco de saída. Essas três grandes partes da rede neural que foi proposta para esse problema. E aqui está exatamente nossas medidas em simulações, o valor real da simulação e o valor predito para a nossa rede em 3 sigma aqui, como vocês estão vendo. Então, a gente tem de novo a dispersão de velocidade, a gente tem o raio de Einstein, a gente pode usar isso. A gente tem os redshifts, que é o desvio para o vermelho, eu entrei aqui no detalhe o que é isso, mas são medidas que têm a ver com o quão distante esse objeto está da gente. E que a gente pode usar eles para definir uma distância. e, portanto, ao definir uma distância, a gente pode definir um modelo de universo relacionado que muda com essa distância, que é sensível para essa distância. E aí, nessa aplicação, a gente sabe que você pode fazer uma equação de raio de Einstein aqui, como essa que vocês estão vendo aqui, com um parâmetro a mais, esse parâmetro a mais que se chama de Lie Parameter, esse parâmetro, na verdade, ele indica o seguinte, ele é um relaxamento da relatividade, então, o que vai acontecer aqui é que esse anel, esse valor aqui do anel de Einstein, esse raio de curvatura, de primeira aproximação, que eu estou falando aqui para vocês, se esse valor gama for igual a 1, quer dizer que a minha imagem é bem representada, aquele sistema de renda gravitacional, é bem modelizado pela relatividade geral, se desviar de 1, não é. Como a gente está trabalhando em simulações e as simulações assumem relatividade geral, é claro que eu espero que se eu estiver medindo corretamente, eu espero que o valor seja de gama, seja 1. E qual que é a brincadeira? Então, a gente usou inteligência artificial, esses tipos de modelo que eu mostrei para vocês, de visão computacional, eles regrediram esse parâmetro, e aí a gente agora vai testar, tentar fitar esse parâmetro gama e verificar se ele vai ser 1 ou não. Se ele for 1, significa que a simulação que eu fiz, eu estou recuperando o fato que a simulação que eu fiz assume a realidade geral. Se ele não for 1, e como eu confio de como a simulação foi feita, eu conheço as equações que a simulação foram feitas, quer dizer que eu não estou conseguindo medir direito com inteligência artificial essas variáveis. Tem algum tipo de viés nessas variáveis aqui e aparentemente não tem nada que chame a atenção quando a gente blota essas duas quantidades aqui, certo? O sigma-V predito pela rede e o teta-as tem predito pela rede com os valores originais. Você tem sim um grande um fit que não fica bom para o head shift da fonte, como eu falei, é uma medida que está relacionada que você pode usar ela para determinar uma distância dado um modelo. Mas a gente vai ver se isso funciona ou não. Então, a gente usa um método tradicional nesse fit que está aqui para avaliar se a rede neural está sendo capaz ou não de fitar esse parâmetro gama que na verdade é um teste de relatividade geral. Mas no caso a gente está usando isso para validar a metodologia de usar inteligência artificial para analisar a imagem, modelizar aquele sistema e tirar um parâmetro fisicamente relevante. E esse código fita várias outras coisas. necessárias que eu não estou entrando aqui no detalhe, mas o sleep parameter, esse gama está aqui e a gente obteve nessas simulações que nós trabalhamos esse valor que vocês estão vendo aqui. Ou seja, bem próximo ao esperado da relatividade geral que seria 1. E isso com sem sistema de lente fazendo essa conta. Sem realizações, desculpa. Isso aqui é um MCMC para obter esse tipo de distribuição de probabilidade. e a gente mostra que pelo menos nessas simulações a gente pode usar a rede neural, a gente pode obter os parâmetros da lente gravitacional com a rede neural, ou seja, modelizar esse sistema físico e fitar um parâmetro que testa a gravidade, testa a teoria de gravitação. Isso tudo é bem legal. É claro que você pode fazer várias críticas a esse respeito, mas pode dizer talvez a sua simulação seja idealizada demais. Enfim, talvez o nível de ruído não esteja... Você pode forçar mais isso aqui a ficar ruim. Enfim, você tem como controlar isso de várias formas, mas como prova de conceito, está aí essa demonstração que eu queria mostrar para vocês, que a gente não só pode fazer catálogos, como a gente classifica coisas, mas inclusive modelagem e tentar tirar o suco de, por exemplo, testar a velocidade geral com isso. Inclusive, mesmo quando a gente está classificando, como eu falei para vocês, no caso da classificação de galáxias, a gente está fazendo aquilo ali, com o intuito de estudar o ambiente da galáxia, porque a distribuição de galáxias elípticas espirais não é arbitrária. Então, é para a gente entender como aquela estrutura se formou. Quando a gente classifica o blazar, mesmo quando parece que é só uma classificação, a gente está tentando entender se aquelas categorias de blazar são suficientes, se a gente pode encontrar blazares diferentes, inclusive procurar, tentar encontrar coisas que são outliers, que não estão bem definidas aqui no nosso esquema. Perfeito, pessoal? Então, essa é a ideia. É quando a gente fala dessas aplicações em física para vocês. Tá bom? E vamos para a próxima. Esse aqui foi feito aqui com o Martim, com o Gabriel. estimativa de erro. Eu acabei mostrando aqui um pouco de erro para vocês, mas eu não entendo detalhes desse erro. Mas, assim, eu comentei assim, para vocês, que a rede neural ela simula, ela faz simular uma função, ela consegue aproximar funções, muito bem. Isso que a gente chama de aproximadores universais. E a gente pode perturbar o nosso modelo da rede neural, por exemplo, com técnicas de dropout e estimar o erro da minha rede. É claro que isso não é um processo trivial, não vou entrar em detalhes de como se faz isso. Estou sendo uma ideia geral para você entender. Você pode, então, perturbar a sua rede treinada, que é um aproximador de função e você, assim, você pode, de novo, não estou dizendo como você vai perturbar, eu estou dizendo a dica que dropout é uma possibilidade de você fazer isso, mas não é qualquer dropout, de qualquer jeito que você faz isso. E aí você, ao perturbar essa rede, é como se você estivesse olhando para uma outra função. Você perturbou aquela função, são ligeiramente diferentes, e você vai começar a entender a robustez da sua rede neural, à medida que, cada vez que você passar um dado por essa rede, por causa dessa perturbação que você adicionou na rede, você vai obter um resultado ligeiramente diferente, e aí você vai poder montar uma PDF, por exemplo, se a forma como você gerou essa perturbação, se ela é consistente para você montar uma função organizada de probabilidades. Este dropout não é aquele dropout que a gente estava falando na hora de treinar, aquilo ali é um método para evitar overfitting. Aqui a gente está reinterpretando o dropout e fazendo a rede se aproximar do que seria o que você esperaria de um processo calciano, de um fit calciano nos dados. Se o que eu estou falando para você pode parecer meio grego, depois dá um Google, procura um pouco desses termos que eu estou falando para vocês, é uma das minhas missões hoje é liberar esses slides que eu estou atrasado com isso, você pode dar uma olhada nessas coisas que a gente está falando. Essa técnica foi usada para definir os erros aqui, vocês estão vendo, esse 1, 2, 3, 5, então, isso é comum. Agora eu vou fazer uma rápida passada aqui nessas redes que eu estou chamando de redes históricas, entender um pouco da evolução das redes, mas eu realmente vou precisar não me ater muito, eu tenho muita coisa para falar hoje. São essas redes que eu estou falando histórica, eu botei até um simpático velhinho aqui para vocês, para vocês entenderem como essas redes foram evoluindo. a primeira que eu vou colocar para vocês é a Lenet, que foi justamente proposta para resolver o problema de Minis, e é a primeira vez que você vê, de fato, uma maneira bem concreta, um exemplo de uma rede convolucional em visão computacional resolvendo um problema considerado, um problema relevante ali. e isso foi em 1998, então, assim, é meio chocante para mim quando eu percebo que muitas das pessoas que estão nessa sala muito possivelmente não tinham nascido ainda, mas, como me chamou a atenção um amigo meu esses dias, não que eu tenha muita idade, mas, em 1998, eu já estava na escola, pelo menos. Essa rede tinha 60 mil parâmetros. E aí, é uma rede que as pessoas às vezes usam até hoje. É uma rede parecida com esse tipo de rede que eu mostrei para vocês aqui, se parar para olhar. Tem o subsampling, que não é o MaxPool que a gente está usando hoje, tem rede convolucionais, no final, uma rede densa, tem aqui os filtros e tudo mais. Se tiver curiosidade, isso aqui é a referência, isso aqui é a coisa que vai te levar para o paper. aí veio um segundo exemplo, eu estou falando de AlexTet, de novo, não vou poder me ater muito aos detalhes de cada uma, mas ele já aparece em 2012, e aí ela já toma a vantagem do processo que otimizou muito, que permitiu as redes neurais ser que são hoje, que é você usar GPU, que você conseguiu fazer redes mais complexas em tempos de processamento razoável. é bem parecido com a Lenet, só que o modelo é muito maior, então assim, ela ganha o peso dele, digamos assim. Foi o primeiro lugar na competição em Medinet, se você não sabe o que é Medinet, foi uma competição que aconteceu durante vários anos para reconhecimento de padrões de visão computacional, essa competição é a que, digamos assim, mais deixou claro para o mundo como a rede neural é um, como a rede convolucional é uma ferramenta fundamental e extremamente eficaz para esse tipo de problema, de reconhecimento de padrões de imagem, então, tem a AlexNet, ela é basicamente uma rede muito maior, tem agora a MaxPool, né, uma rede bem maior e ela já tem 60 milhões de parâmetros, né, então, você percebeu, a gente saiu de 60 mil para 60 milhões, são ordens de grandeza aí. e, né, 650 mil neurônios, né, e aí, né, na época, demorou uma semana para treinar isso aqui, né, numa GPU Univir, a AlexNet até hoje é bastante utilizada. E aí, vem a VGG 2016, em 2014, e segue a minha filosofia, né, 138 milhões de parâmetros, tá, é aquilo que eu falei, às vezes, você é o limite, né, você vai aumentando a complexidade da tua rede, aumentando, 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 até que você não, 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 consegue mais, né, seja porque a rede está profunda demais, você não consegue mais treinar, não vê fita demais, seja porque, simplesmente não há tempo suficiente para treinar aquilo que você está tentando treinar, né, porque demora, você vai aumentando a quantidade de, a complexidade, e você também precisa de aumentar os teus dados, não adianta você querer manter a quantidade pequena de dados com a rede tão complexa, não vai funcionar. Então, ele também vem nessa esteira dessa competição, essa aí já vem de 16, né, com 16 camadas, tem versões bem maiores que ela. E essas redes hoje são redes sequenciais, como vocês estão vendo aqui, e aí eu falei para vocês, ah, elas são usadas, por que elas são usadas? Porque elas foram treinadas massivamente, apesar de elas terem bastante tempo, elas foram treinadas muito bem, nesses datasets enormes, tá, e essas redes treinadas estão disponíveis por aí, todo mundo pode usar, estão dentro da biblioteca do TensorFlow, por exemplo, você chama ela com uma linha de código, inclusive com a estrutura dela, e elas são excelentes extratores de características, porque, lembra, ele vai aprendendo os filtros lá embaixo, nas camadas intermediárias, até que ele vai pegando os mais high level, as características mais gerais nas camadas superiores, até que ele faz e toma uma decisão aqui nessas camadas densas, que vão para o final. ao fazer isso, ao ser exaustivamente treinado, na rede gigantesco, né, se você nasceu depois de 98, possivelmente você não vai entender essa pequena piadinha que eu coloquei aqui, mas o, justamente, eles são excelentes extratores de features, então você pode, por exemplo, cortar esta rede aqui, antes da camada de tomada de decisão, treinar só a camada de tomada de decisão, se você quiser aplicar para outra coisa, ou você pode, que é o processo de transfer learning, você pode, simplesmente, usar, botar, sair com o mapa de características, platenizar as novas características final aqui, e tentar clusterizar dados, por exemplo, porque ele vai extrair características bem, de todo mundo. Perfeito, pessoal. Alguma questão até agora? Tem uma pergunta aqui do Matheus, os gráficos do slide, one-to-one line plot, vocês fazem com a biblioteca Seaborn, do Python? Não, é lá no começo. É a rádio história, a gente faz na mão, o Matheus Plot Livre. Não respondi a essa pergunta, a gente faz nós mesmos, o Boyd, a gente controla o Matheus Plot Livre para fazer aquele coisa bonitinho. Se é Borne, ela é muito bonita, como a biblioteca vai plotar, só que, você quer fazer uma coisa específica, e é difícil controlar ela, por causa disso, ela é tão feita para ser mais alto nível, de fazer tudo automaticamente, às vezes é customizar uma coisa e você tem muita dificuldade. Então, aquele plot, a gente faz na mão mesmo. Matheus Agradeço. Só essa pergunta? Só essa. Beleza. Beleza, então vamos para a próxima parte. E aí, finalmente, essas redes vão começando a chegar no limite, você não aguenta mais, você aumenta a performance, você precisa de uma rede maior, às vezes você não consegue mais treinar, essas redes são limitadas tanto pelo hardware, que é a capacidade de você treinar em tempo razoável, quanto para o que o dado permite você colocar de rede profunda, a gente vai ficando mais e mais profunda, se populariza o termo Deep Learning, porque as redes estão ficando muito profundos, e você começa a chegar a alguns limites que ninguém consegue mais ultrapassar para treinar essas redes, elas estão ficando enormes, mesmo ganhando performance se você conseguir aumentar a quantidade de dados, a variabilidade dos dados, a quantidade de classe que você está treinando, e tudo mais. Só que isso não é uma solução exatamente das mais elegantes, ficar simplesmente aumentando a sua rede enquanto o hardware permite. enquanto o hardware e os dados permitem. Então, você começa a ter algumas inovações, uma delas é nesse paper, o Going Deeper with Convolutions, a.k.a. Inception Paper, also known as Inception Paper, que vai propor aquele bloco Inception, que é justamente aquilo que eu falei ali, que eu estava usando naquela rede que eu mostrei para vocês. Tá bom? E vamos lá, o que que... Qual que é a ideia? A ideia é você tentar fazer redes menores, com menos parâmetros, com uma performance melhor, ou seja, usar a rede inorável de uma maneira mais esperta no sentido de ela ter menos parâmetros, citar melhor, e óbvio que isso vai permitir que você também faça ela crescer, se você conseguir ver a performance que você tinha antes com uma rede com menos parâmetros. Isso diz que isso já dá uma sugestão que você ainda consegue fazer ela crescer, já que eu falei, às vezes, estava chegando no limite do que dava para fazer. Então, essa é a ideia, é você simplificar a computação. Muitos desses parâmetros acabam sendo muito perto de zero e não servem para muita coisa, apesar de a gente requer um certo grau de parcividade. Então, vem a sugestão do Inception, inclusive, também inspirado em biologia, porque a ideia do Inception é você não ter mais linearidade da sua rede. Você não vai ter tudo sai de uma camada e vai para a outra, sai de uma camada e vai para a outra. Você pode entender que dependendo do dado que você tiver de antemão, pode ser que uma convolução com um determinado tamanho de filtro vai ser útil para um tipo de imagem e uma outra vai ser útil para um outro tipo de imagem. E é mais ou menos isso que você faz. Você não precisa saber de antemão, será que a convolução melhor para aquele determinado dado é uma 1 por 1 ou é 3 por 3, é 5 por 5 ou é o tamanho do kernel ou é uma 3 por 3 com uma Spurin depois? É aí que vem a proposta dessa rede que foi conhecida com o Google Net. Google Net. E você não precisa saber de antemão porque já é muito difícil imaginar uma intuição disso, ainda mais querer saber sobre isso. E aí você simplesmente coloca todas as possibilidades e depois você concatena a resposta. Aí você faz um jeito de concatenar em que você vai tentar obviamente pegar o que é mais relevante em todos esses caminhos que a rede vai tomar, esses caminhos agora não lineares, não mais sequenciais. Perfeito? Essa que é a ideia. E aí você pode estar olhando coisas em dimensões diferentes ao mesmo tempo. Aí vem isso, a Google Net teve 5 milhões de parâmetros na sua versão 1 e é óbvio que depois que eles conseguiram ganhar a performance eles tentaram aumentar a rede até chegar nessa versão V3. Só que ainda para um ganho computacional, eles verificaram que se você fizer a rede tinha se você fizer você pode pegar alguns convoluções que você estava concatenando como por exemplo convoluções 3x3 e substituir ela por uma 3x1 e uma 1x3 sem que isso fizesse uma queda na performance no entanto um grande ganho na performance do resultado da tua rede mas sem que isso impactasse isso e no entanto você ganharia em tempo computacional entendeu? Então você pega essas convoluções maiores e vai substituindo por sequências de convoluções menores e esse processo é uma segunda inovação vai fazer a rede ficar bem mais eficiente do ponto de vista computacional sem uma perda significativa de performance e aí essas combinações vão ficando um pouco mais complicadas como vocês estão vendo aqui em vez de ter essa primeira versão aqui convoluções 3x3 5x5 você vai tendo essas combinações 1x1 3x3 1x1 5x5 e na hora de concatenar você começa a ter que fazer umas escolhas você pode adicionar você pode subtrair você pode multiplicar você pode pegar a média pode ganhar o máximo inspirado aqui no MaxPool pode se medir com o catedrata com o vetorzão pode fazer o produto vetorial deles enfim tem muitas opções e muita coisa para ser otimizada perfeito mas você ainda está com 23 milhões de parâmetros isso é parâmetro para caramba as coisas overfitam a dessa e agora conforme as coisas vão ficando mais profundas o gradiente se anulando vai ficando um problema cada vez mais comum então não é simplesmente overfit o gradiente vai zerando porque aquela reda cadeia vai ficando cada vez com mais componente aquela reda que vai otimizá-la vai aumentando a quantidade de componente e você fica perdido você zerou o gradiente você não consegue otimizar para aquele parâmetro e aí a coisa começa a desandar e aí vem a proposta da residual neural network que é já também adicionar uma coisa que não é linear que é colocar shortcuts na rede atalhos na rede como vai ficando cada vez mais difícil você otimizar os parâmetros que estão lá no início porque aquele backpropagation vai derivando em cadeia todo mundo você adiciona shortcuts atalhos na sua rede e por exemplo o feature map que está aqui vai passar por uma próxima camada normalmente só que além disso ele vai ser somado adicionado ao feature map antes desse processamento isso ajuda a impedir o gradiente se anulando isso permite redes mais profundas e se viu que é computacionalmente mais fácil otimizar a rede assim do que da maneira anterior para ter uma ideia aqui sobre isso se você tivesse vamos supor que isso aqui vamos supor que lembra que muitas dessas camadas elas vão ter uma importância pequena porque a rede está com muitos parâmetros muitas das camadas vão começar a ter uma importância pequena vão ter uma certa redundância como a gente falou é importante ter essa redundância ter uma certa robustez e se essa camada no fundo ela devesse convergir para uma função identidade é muito computacionalmente é muito mais fácil você promover esse shortcut que já vai gerar uma identidade do que você fazer isso aqui convergir para uma identidade é mais fácil isso aqui virar zero e aí só funcionar a identidade nesses casos no qual nesses caminhos da rede que vão ter parâmetros redundantes para determinadas entradas parâmetros deveriam não ser muito importantes por quê meio de 23 milhões de parâmetros algum não vai ser exatamente o mais relevante enfim e aí essas redes vão ficando de novo mais profundas conforme já conseguimos treinar essas redes vai ganhando performance conforme a tracete vai aumentando invariabilidade confiabilidade naqueles veículos que eu falei volume veracidade e velocidade também porque o hardware está melhorando e você consegue fazer redes maiores enfim e aí você consegue chegar essas redes e volta a aumentar os palestros essas redes residuais elas têm um grande impacto ela ganha de novo o desafio a competição de processamento demais e aí também tem aí começam a surgir desafios mais variados não só de dizer se aquela imagem é um gato papagaio cachorro avião e sim localizar dizer olha isso aqui é um outro desafio o cachorro está aqui o gato está aqui e no terceiro momento segmentar dizer quais são os limites de cada objeto aí vão ficando mais complexas vão ter operações mais complexas uma dessas é por exemplo a RCNN que é exatamente isso ela propõe a região ela diz onde está o objeto e aí depois em outro momento outras redes vão começar a segmentar vai ter arquiteturas cada vez mais voltadas para segmentação inclusive a UNET e a VENET que hoje fazem um trabalho sensacional nesse sentido mas todas essas redes que vêm em seguida muitas delas vão usar esse tipo de bloco proposta nessas redes ainda ainda que o problema seja em 3D no caso da VENET ainda que o problema seja em 1D no caso de redes convolucionais no caso de blocos residuais etc esse tipo de técnica esse tipo de inovação que foi proposto aqui que melhorou a visão computacional foi também sendo adaptada nos outros problemas e nos outros tipos de dados a rede NET ela converge bem mais rápido que as outras como eu falei tem uma vantagem computacional que eu tentei explicitar aqui para vocês e enfim esse foi o panorama geral dessas redes se entenderem que a gente está falando em termos de performance a gente está falando da 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 acurácia da da classe que ele melhor define e aí tem alguns números para você comparar a performance dessas redes com as outras enfim depois se tiverem curiosidade isso aqui é o resultado de 2015 então estamos em 2015 estamos chegando no presente aí de novo o céu começa a ser o limite você começa a combinar essas técnicas combina uma rede residual com uma rede inception você gera rede next como eu falei você tem várias maneiras de você combinar esses resultados algumas mais intuitivas outras menos intuitivas não dá para entrar em todos os detalhes aqui aí você começa a botar na sua cabeça o conceito de cardinalidade das redes quantos são os possíveis caminhos na rede porque agora não existe só mais um único caminho indo do início ao fim em torno dos dados enfim aí você vai ter esse monte de inovações tem outras outras inovações eu coloquei aqui um panorama geral das inovações mais comuns e é claro que isso vai mudando de ano a ano depois começou a comunidade já começou a sentir que o problema de visão computacional era um problema que dado um conjunto de dados significativo ele estava mais ou menos resolvível e aí as pessoas vão se concentrar no que é mais difícil muitas das vezes por exemplo treinar com poucos dados ou seja redes que generalizam bem com pouquíssimos dados para começar a virar seu interesse localização de coisas que não tem uma borda muito clara aí conforme esse problema vai sendo absorvido como mais ou menos solucionado dado um dataset grande o suficiente é só uma briga de performance virou um problema mais de inovação do que de ciência no caso de você propor uma técnica nova de propor um problema novo a ser resolvido vocês vão se concentrando em outros problemas como é esse que eu acabei de mencionar para vocês generalização capacidade de analisar com pouquíssimos exemplos porque afinal de contas está falando de milhões de dados para a rede e assim qualquer criança de dois anos consegue performar muito melhor que uma rede dessa nós seres humanos conseguimos performar com dois, três exemplos então por que as redes precisam de tanta informação você começa a trabalhar esses outros tipos de problemas problemas por exemplo de segmentação 3D que é um problema de um grau mais sofisticado esse tipo de problema de de segmentação onde a borda não está definida aí você vai começar a ver as redes de linguagem e tradução crescerem porque o esforço da comunidade começa a se agregar em esses outros tipos de problemas e é claro deixar essas redes mais eficientes ou seja a eficiência agora não é simplesmente já tem uma data giganteza e vai funcionar agora eu quero fazer isso com o menor quantidade de dados possível por exemplo quero ganhar de todas as performances e ainda ter os mais eficientes da minha máquina da rede que eu estou fazendo isso encerra esse ciclo eu vou agora abrir de novo para perguntas que eu vou mudar de assunto de novo não deu para dar muito detalhe se tem alguma questão temos algumas aqui o Rodrigo pergunta existe desenvolvimento de redes neurais usando qubits então existe machine learning para isso existe propostas de SVM para isso existem algumas dificuldades para você fazer rede neural em computação quântica né haja visto a complexidade assim como essas redes são montadas né e o sistema de computação quântica não podem ter muito enfim os computadores quânticos hoje ainda estão bastante limitados então existem tentativas de fazer machine learning tem questões sobre questões relevantes nessa área que está sendo investigado estão sendo investigadas que respondem perguntas que não são triviais podem parecer mas não são triviais que são será que um computador quântico tem vantagem em otimizar uma rede neural né essa é uma das perguntas que a literatura de machine learning quântico tenta responder porque não é óbvio pela forma como o back propagation funciona que isso vai simplesmente ter uma performance superior num computador quântico e assim tem tentativas que vão nessa direção de tentar produzir uma rede neural né mas elas estão muito muito longe da capacidade dessas redes neurais clássicas hoje né e basicamente você roda isso num computador clássico hoje em dia através de uma simulação né então daí você já vê que você não vai ganhar performance quando você faz isso né então sim existe uma literatura existe uma área de pesquisa existe uma tentativa mas não é claro se isso vai ter uma vantagem né eu já estive conversando com gente da indústria de computação com a gente a gente teve um encontro com eles uma vez a gente teve um café né teve aqueles encontros mais informais e e eles estavam nada convencidos eu tava super eu lembro que eu cheguei lá super animado assim porra será que a gente pode né pensar no código o que que vocês tem aí eu já eu tenho algumas simulações aqui será que a gente pode pensar nisso e aí foi uma foi uma água fria isso eles chegavam ó cara acho que isso não vai dar muito certo não mas existe sim literatura isso foi em 2017 né é quando eu encontrei esses caras da indústria quântica e mas existe sim um movimento nessa direção né eu até que me atualizar um pouco mais sobre como é que ficou isso hoje em dia né mais alguma pergunta pessoal o João Brito pergunta na física há problemas muito complexos que exigem grande poder computacional para ser investigado e resolvido existe algum ramo de investigação da física à espera de maior poder computacional para ser iniciado olha é uma pergunta difícil porque não é bem que se está colocando assim como se tivesse um problema on hold né esperando um dia que alguém vai chegar lá com um hardware fantástico e vai falar assim o problema está resolvido né não é bem assim que a gente costuma trabalhar né a gente a gente a gente conforma o problema com o que a gente sabe fazer né então é conforme a o equipamento aí a gente vai a gente tem por exemplo um experimento de cosmologia e aí isso depende de um certo nível de qualidade de imagem e etc aí a gente já planeja as técnicas para tentar dar conta do que a tecnologia é capaz de fazer ao mesmo tempo que a gente está tentando empurrar a tecnologia adiante né é e aí quando a tecnologia que está adiante aparece ou quando ela tem um salto isso leva todo mundo a repensar e falar assim o que eu posso propor agora para ser resolvido porque cuidar de problemas ela é interminável né é eu tive né quando eu estava meu meu período lá no Fermilab né eu tinha um supervisor que eu falava para ele então dá para a gente fazer isso ele olhava e falava assim para mim work is infinite trabalho é infinito você tem que escolher o que você vai fazer então não é bem que assim está todo mundo ali na expectativa de que vai aparecer um detector que vai resolver um problema a gente tem um trabalho gigantesco para tirar o máximo do que tem de dado hoje e à medida que outros grupos outras pessoas e a gente está empurrando a tecnologia a gente está demandando olha a gente chegou no limite do que a gente sabe do que a gente consegue fazer com esse dado e aí vocês não conseguem adiante ah a gente está fazendo isso já consegui adiante a gente começa a replanejar tudo o que a gente está fazendo para dar conta daquele grande performance que vai ter na inovação ou na pesquisa da outra técnica e assim por diante a gente começa a vislumbrar o que tem para ser feito entendeu não é a gente aqui sentadinho aguardando a tecnologia chegar ao ponto que a gente precisa não é uma atitude passiva é uma atitude ativa em que ah não tem a tecnologia tá bom então agora eu vou melhorar a minha técnica de análise para tirar o que vocês acham impossível com esse nível de qualidade entendeu e não o contrário não a gente fica esperando então se a gente tiver um hardware por exemplo um hardware hoje que seja que permita a gente fazer um caso de operações por minuto dez vezes maior a gente vai pensar em os problemas para hipoteísimos a gente vai poder fazer uma simulação ontem a pessoa perguntou sobre simulação de realidade geral né a gente vai poder fazer relações de realidade geral muito mais sofisticadas do que a gente fazia antes né mas assim a gente não está esperando isso acontecer as pessoas estão melhorando o que tem hoje com o trabalho que tem hoje e não aguardando o futuro distante onde as coisas vão acontecer de maneira geral né claro que a gente vai pensar diferente o Ícaro Silva pergunta esses shortcuts parecem algo similar ao feed forward da teoria de controle existe uma tentativa de aproximar machine learning às técnicas de controle até mesmo por existir essa estrutura de diagramas de cascatas existe algo que faria um paralelo de um controlador P&D para machine learning ele dá uma rezadinha no final olha essa não é minha área de expertise né eu acredito que é possível que exista sim eu não venho do ramo de controle e nem de eletrônica eu realmente meu conhecimento nessa área é limitado mas faz sentido o argumento que você está colocando para mim isso na verdade é um método de tomada de decisão é natural que você se inspire nesse tipo de técnica mas se você perguntar para mim se foi historicamente assim eu desconheço ok por enquanto é só beleza eu vou falar agora um pouquinho dos autoencoders que estavam tão curiosos lá na na aula da Lada Elisângela de novo eu vou colocar o exemplo usando autoencoders está no site está no curso anterior está atualizado agora vou colocar a versão atualizada dele lá além dos exemplos feministas que estão nos slides vocês têm o exemplo da 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 de lente o exemplo da interpretação da interpretabilidade da rede neural que infelizmente não vai dar para falar o exemplo do autoencoder está na versão antiga mas eu vou botar lá na versão nova tá e vamos lá falar um pouco sobre isso qual é a ideia do autoencoder a gente já falou a professora Elisângela falou um pouquinho disso ontem a ideia do autoencoder é gerar uma função de identidade de que maneira a ideia é original de que maneira eu vou ter uma camada de entrada eu vou ter algumas camadas intermediárias e eu vou ter uma camada de saída que pode ser igual a camada de entrada cujo objetivo pode ser pode ter a mesma forma na camada de entrada idealmente vai ter a mesma forma na camada de entrada e cujo meu função objetivo o meu alvo é que a entrada seja igual a saída nossa mas coisa sem graça por que isso aqui é uma coisa que a entrada seja igual a saída a gente vai entender um pouquinho por que aqui está um exemplo de uma imagem passada por um autoencoder treinado depois ela outputa isso aqui que não é exatamente a melhor representação da imagem original mas é uma representação da imagem original e qual que é o espírito o espírito é o seguinte as camadas intermediárias da minha rede elas vão ser elas vão ter uma dimensão deidade menor do que o modado ao terem uma dimensionalidade menor do que o modado eu vou transformar por exemplo até respondi essa pergunta ontem alguém fez essa pergunta no chat o tamanho dessa imagem aqui em pixels vamos supor 10 mil pixels eu vou transformar isso na quantidade de parâmetros que vai ter aqui na minha rede o meu feature map o mapa de atributos da minha rede então eu vou transformar ao fazer essa transformação eu forço que seja um número menor do que a entrada e ao fazer isso e pedir para que os pesos recuperem a entrada eu forço a minha rede a aprender uma representação otimizada no sentido de que ela é minimalista da minha entrada da minha imagem entrada e para esse processo eu vou ter uma parte da rede que vai chamar de encoder que é quando eu estou reduzindo a dimensionalidade até chegar no limite e depois a do decoder que é o meu outro digamos o processo inverso até eu voltar ao tamanho do modado original certo? esta é a ideia então cada linha vamos supor que eu peguei cada linha dessa imagem e tratei como se fosse uma imagem separada eu vou dar input nessa rede ele vai fazer esse gargalo aqui que está bem simplificado aqui só botei uma camada várias camadas e depois eu reproduzi de volta a imagem como vocês estão vendo aqui aí eu pego cada linha dessa imagem que para mim é uma imagem dependente para formar essa aqui e atravesso aqui na rede ele vai chegar o mapa de características aqui aí eu vou pegar esse mapa de características e vou extrair é a minha codificação e aí o que é como eu falei cada linha a linha eu estou usando de maneira independente isso vai gerar uma curva porque cada linha vai virar um pontinho de um mapa de características ela vai ter um atributo eu vou supor que aqui eu tenho quatro atributos que nem aqui cada linha aqui gerou quatro pontos e eu estou montando essa curva aqui e aí qual a expectativa a expectativa é que essa curva aqui ela seja uma representação otimizada uma otimização esperta desse dado que eu coloquei na rede e isso é o autoencoder perfeito essa é a ideia qual é a aplicação mais imediata do autoencoder é denoising talvez não a mais imediata mas a segunda mais imediata a mais imediata é obviamente a compactação de dados afinal de contas você poderia pegar essa rede que está aqui esses feature maps que está aqui e salvar só essas curvas ao invés de salvar a imagem em um momento que você precisar da imagem nova você coloca ela se atravessa essas features por dentro do resto da rede e você vai voltar e recuperar a imagem então você pode compactar a informação usando um autoencoder essa é a aplicação de nome assim número zero a aplicação número um bastante conhecida é você fazer denoise você tem uma imagem sem ruído você adiciona ruído nela e aí você treina o seu encoder isso autoencoder é um encoder um codificador e um decoder um decodificador então ele codifica um code que é essa representação em que essa imagem suponha com mil pontos vai virar 32 e depois eu mando ele decodificar só que aqui ao invés de eu falar minha loss vai tentar recuperar a minha imagem original pixel a pixel eu vou tentar recuperar a imagem sem ruído e aí o processo do autoencoder ele vai ser treinado para remover o ruído eu depois vou pegar uma imagem com ruído que eu não sei tirar o ruído que eu não que não é uma imagem aqui eu tenho que ter uma imagem sem ruído adiciono ruído e coloco mas eu posso conectar uma imagem que tem ruído que foi dado experimental por exemplo usar o mesmo no mesmo processo de autoencoder para remover o ruído de coisas que em princípio eu não saberia remover o ruído então eu treino com ela cujo alvo é a imagem sem ruído coloco nela uma imagem com ruído e mando ela recuperar uma imagem sem ruído essa é uma outra aplicação imediata do autoencoder denoising que é a aplicação que vocês viram ontem com a Elisante eu queria adicionar uma outra maneira de você ver esse problema é você usar para regressão como a gente já usou aqui no trabalho que eu vou comentar mais lá na frente por quê? por que você falou que o problema de visão computacional estava muito bem definido era só você ter um dataset chegar lá fazer acontecer usar a rede ser feliz com ela eu acho que talvez você esteja escutando ruído aqui se estiver incomodando muito vocês me avisam que eu vou tentar mudar de lugar coisas de quem está nesse momento em que as pessoas estão trabalhando de casa enfim a regressão que vocês estão vendo aqui é feita da seguinte maneira eu uso um autoencoder para treinar minha rede para reproduzir meu dado e aí eu tiro então essa representação esperta que eu chamei aqui essas curvas aqui esses quatro parâmetros aqui por linha por exemplo e então eu treino o autoencoder era o momento 1 agora eu vou pegar só o encoder passar a imagem no encoder tirar essas essas features dele esses parâmetros bons e aí a gente vai colocar isso num outro regressor por exemplo SVM uma rede neural que você quiser e aí tirar um parâmetro alvo por que você não colocou imagem direto né por que imagem é uma coisa altamente é um sinal complexo né uma função discreta 2D já falou isso algumas vezes e às vezes eu quero tirar uma característica sutil da imagem que é em que talvez eu preciso de muito dado de muita variabilidade conforme o dado é muito grande complexo e exige muito demanda muito processamento da minha rede eu tenho dificuldade de fazer esse feed então eu facilito a vida do meu regressor né nesse caso na SVM que nem é uma rede neural deep mas também a gente pode falar de qualquer outro regressor que você quiser inclusive rede neural e eu vou facilitar a vida do meu regressor né da minha rede regressora meu método de machine regressor extraindo os features relevantes da imagem que caracteriza bem a imagem e coloco dentro dele isso facilita a vida porque eu já eu tô evitando colocar na custa da rede fazer um processamento complexo pra tirar uma coisa que pode ser muito sutil isso em geral vai dar vantagem de precisar treinar com menos dados o que eu já tô transformando a representação em uma representação eficiente por causa do autoencoder e no autoencoder eu não vou precisar de tantos dados assim pra treinar então essa é uma das ideias você pode também usar o autoencoder pra lidar com buracos você pode tentar fazer isso por exemplo então assim tem uma série de vantagens que você pode pensar em regimes no qual porque lembram o problema tá bem resolvido divisão computacional quando você tá falando de classificação classificação segmentação localização ou seja uma série de suficientes grande representativo tudo bonitinho controlado organizado homogêneo onde tá todas as condições como eu falava em física todas as condições normais de pressão e temperatura controlada mas a vida não é assim a vida é é só levar porrada um monte de 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 mal posto esse normalmente é o primeiro impacto na pessoa que sai do tutorial e parte pra vida real você vai perder um tempo muito grande analisando esse dado e por isso inclusive que agora eu nesse semestre no CBPF eu propus um curso de análise de dados porque aí é que vai se gastar muito tempo as pessoas fazendo deep learning no livro tutorial vão lá carregar o dado vão lá colocam sua rede vai tudo funcionar tá lá no livro exemplo a vida é muito mais complicada que isso perfeito pessoal tem algumas variações disso tem o variation autoencoder por exemplo não vou entrar em muitos detalhes mas aqui você dá um grau de liberdade ao invés de você ter só a minha representação esse minvector você vai adicionar um erro a esse minvector e aí você vai dar um certo grau de liberdade para essa rede inclusive tornar-se uma rede que possa ser generativa eu estou muito atrasado no meu tempo então eu vou agora andar um pouquinho depressa eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar hoje mas grosso modo é isso mais detalhes no curso normal de deep learning que não é de uma semana uma das coisas que você pode fazer com seu autoencoder é pegar o mnist por exemplo colocar dentro do autoencoder o autoencoder é variacional uma coisa simples os códigos tem um monte de exemplos na internet para vocês verem esse aqui inclusive é um desse tipo de exemplo e você pode pegar duas features dele codificar o mnist em duas features por exemplo em apenas dois números pegar essas imagens e codificar em dois números obter esse tipo de representação aqui no espaço que a gente chama de espaço latente espaço da representação dos dados dos dados codificados e é isso aqui que você vai obter e aqui ele está colorido esse aqui é um possível resultado que você vai obter e aqui ele está colorido pelo dígito e aí você tem um insight muito interessante sobre a imagem que é o seguinte você vai olhar esses dígitos e você vai perceber que você aprendeu desde criança os algoritmos os algoritmos conhecidos lindorábicos aqui e eles tem uma sequência e você aprendeu que depois do zero vem um depois vem dois depois vem três assim sucessivamente mas quando você olha a representação é isso que você vê você vê aqui o zero se aproximando do oito por quê? porque o zero e o oito em termos de forma em termos de forma eles são muito parecidos certo? e ao serem parecidos eles vão se aproximar na representação deles porque eu estou olhando a representação da imagem certo? aqui eles estão em ordem zero, dois, três, quatro, cinco mas aqui no espaço de representação eles estão próximos de outra forma tá? enfim você pode ficar olhando esse mapinha várias e várias vezes para você perceber esses insights aqui e entender onde eles estão aliás acho que eu falei até besteira o zero está aqui é o mais escuro e o seis está aqui se aproximando do zero enfim às vezes é difícil olhar essas cores mas dá para ver o três o cinco e essas representações aqui o nove o oito e como eles se mapeiam aqui a representação do variation autoencoder como ele tem não só essa média mas esse desvio padrão é uma variável que eu estou assumindo ela gaussiana nesse caso você está tentando fitar ela para uma coisa mais ou menos assim mas ela pode ter um espalhamento então é uma coisa por causa desse desvio padrão se ele não estiver bem treinado mal posto você vai ter um espalhamento desses parâmetros no espaço latente só um detalhe para falar você pode isso aqui é melhor do que aquele ali para a gente visualizar você pode fazer então uma grid nesse espaço latente e falar assim olha eu vou pegar todo o range desse espaço latente aqui e agora eu vou variar numa grid regular e vou plotar o resultado do meu decodificador e aí você vai poder obter uma coisa assim aí você realmente vai ver o número que você aproxima do outro o zero vai se aproximando do seis o sovi vai se aproximando do cinco está vendo o seis caminhando para o oito nessa direção do espaço latente depois caminha para o sete se for nessa direção você vai caminhar em direção ao três e assim sucessivamente e o zero e um em lugares totalmente opostos um se aproximando do sete depois fazendo nove do nove para o oito depois para o três e sucessivamente porque em termos de forma é assim que eles se mapeiam então isso é uma intuição muito legal que os dados que o autoencoder pode proporcionar para você perfeito pessoal de novo estou aqui sendo um pouquinho rapidinho para conseguir falar tudo o que eu gostaria de falar já vou parar para a pergunta mas a gente falou de redes que geram dados são redes generativas e aí o próximo rápido exemplo que eu vou dar para vocês são as GANs que a GAN é você gerar um treinamento bem esperto da generativa de direcionamento network cuja ideia é basicamente você colocar duas redes para disputar quem é que vai ganhar e como é que essa disputa ela é feita essa disputa ela é colocada da seguinte maneira aqui vou dar um exemplo para você de novo no caso de denoising no caso de uma imagem degradada isso aqui vem de um paper de astronomia que está aqui se vocês tiverem curiosidade de ver e você pega uma imagem degradada uma imagem de baixa qualidade e você coloca ele dentro de um gerador ok e ao colocar ele dentro de um gerador que é uma rede neural que por exemplo um autoencoder ele vai e vai gerar uma imagem aqui e aí eu vou pegar a imagem original uma imagem degradada a imagem original uma imagem recuperada vou colocar isso dentro de uma outra rede neural que vai chamar de discriminador o papel do discriminador é dizer se a imagem que eu estou colocando aqui é uma imagem real imagem original nesse caso ou uma imagem criada pela rede certo então qual que é o mundo ideal o mundo ideal é que no início você vai treinar isso interativamente uma hora você vai treinar o gerador uma hora você vai treinar o discriminador tá você treina um pouquinho esse primeiro você gera isso aqui primeira etapa gera isso aqui aí você vai e compara com a original como isso aqui começou com peso aleatório obviamente isso aqui vai estar uma coisa bem feia não vai significar nada aí o discriminador opa isso aqui pra mim tá mole descobrir quem é o real quem é o falso certo então dei o primeiro treinado aqui aí na segunda vez eu vou treinar o gerador para que ele recupere a imagem e assim por diante aí depois que ele melhorou um pouquinho vou treinar o discriminador e um vai competir com o outro então são redes adversariais e aí no final quem você quer que ganhe você quer que ganhe o gerador você quer que o gerador consiga fazer o trabalho fantástico tal que a imagem recuperada a imagem alvo ela não ela seja tão boa quanto a imagem a imagem construída seja tão boa quanto a imagem real e você vai construir então um gerador fantástico de dados né que vai servir para simulação para fazer uma série de coisas que você queira perfeito pessoal né eu vou deixar esses slides lá eu acho que não vai dar muito tempo de eu falar sobre isso aqui se sobrar um tempo no final eu acho que eu posso voltar aqui com mais detalhes tá bom senão vai ficar mais difícil de a gente falar aqui desse processo tá bom a rede adversarial então tem esses exemplos aqui inclusive com dados se você quiser testar com códigos se você quiser testar a rede adversarial ela pode fazer coisas ela chegou a resultados que deixam a gente um pouco até assustado de vez em quando né ela é capaz de gerar imagens muito bem feitas então se você tiver curiosidade você pode entrar na página né thispersondoesntexiste.com você vai ver uma imagem gerada não é necessariamente uma rede de gamas é uma rede geradora que segue esse mesmo tipo de filosofia que eu estou colocando aqui e você vai ter você vai gerar imagens de pessoas que não existem né esse aqui é um digamos assim um desprimórdio dessa ideia né em que você está gerando rostos de pessoas algumas vezes até um pouco né é que você de cara percebe que são rostos falsos mas hoje a coisa está muito boa e é aí que é digamos assim mais ou menos dessa linha né desse caminho que a inteligência oficial está seguindo né que acontece aquilo que a gente começou na primeira aula né o nascimento do deep faith porque antes você tinha montagens grosseiras montagens que dependiam de uma dedicação muito grande da pessoa querendo fazer uma montagem para algum objetivo político algum objetivo ideológico enfim social a construção de uma narrativa e etc isso exigia muito esforço muita habilidade da de alguém tentando fazer alguma coisa nessa direção né agora com o advento dessas redes ganhas isso ficou muito mais fácil você gerar imagens falsas você trocar o rosto de alguém numa imagem fazendo alguma coisa gerar vídeos né e você vai ver inclusive hoje em alguns tipos de transformers você sequer precisa de uma imagem original você pode falar assim imagens de capivaras na grama a rede vai gerar uma imagem de uma capivara na grama pra você pode descrever a imagem que você quer né ainda seguindo nesse nessa nessa toada de geradores né não necessariamente são ganhos nesse caso eu estou falando um exemplo de transformers gerador você pode falar assim eu quero um código que calcule os primeiros números primos em python pronto sai lá e sai o código em python pra você ainda voltando a GAN especificamente você vai ver GANs que imitam estilos que mudam a época do ano de verão pra inverno imitam estilos ou transformam o quadro numa foto real ou uma foto real num quadro por exemplo e isso é muito isso engana o olho humano de maneira muito fácil e é por isso que eu falei lá no início que é preciso ter muita responsabilidade a gente está falando de coisa inofensiva em princípio transformar um quadro de maneiro numa imagem realista ou transformar uma paisagem de verão e inverno e vice-versa mas eu acho que todo mundo aqui entendeu o potencial dessa técnica que a gente está falando aqui aqui um outro exemplo bonitinho também você pega uma imagem coloca lá sempre tive curiosidade de me ver no estilo de Van Gogh pegar uma foto minha mas nunca tive tempo e paciência para fazê-lo o estudante meu do curso fez isso uma vez como uma piada obviamente enfim então está aqui isso aqui e a gente vai depois falar do próximo assunto então vou dar uma parada aqui por um instante para ouvir se vocês têm perguntas e eu vou tirar esse barulho que talvez esteja incomodando você tem uma pergunta do Fred ele levantou a mão eu vou liberar o áudio dele Fred pode ligar seu microfone pode fazer a pergunta o Fred não está ele não está ele não está bom Fred se você quiser fazer a pergunta você levanta a mão novamente eu abro seu microfone aqui Francisco Figueiredo pergunta se ele poderia assistir o curso de análise de dados como ouvinte olha manda um e-mail para mim e a gente conversa ele não é da área de astrofísica mas tem um interesse na parte de análise beleza manda um e-mail lá para mim que a gente conversa o Gabriel Rocha pergunta há algum tempo eu li sobre a inteligência artificial do Google que sonhava você saberia dizer em qual parte da aprendizagem este sonho seria útil ou em qual parte estes sonhos são gerados você falou do Google Deep Dreams não me lembro agora os detalhes dessa técnica mas era uma coisa parecida com esse tipo de rede geradora é um pouco da ideia do que eu acabei de falar você descreve alguma cena ele gera uma imagem o maior como você vai descrever essa cena pode variar mas é basicamente essa a ideia você faz esse tipo de inscrição você faz um tipo de input e ele gera o dado a partir disso o dado que tem a coerência com o input que você deu para a rede mais alguma pergunta pessoal? não por enquanto não acredito que não deixa eu dar uma olhada aqui no chat mas as pessoas estão perguntando pelo PSGN a sua mente não nenhuma pergunta só de beleza aí o desculpe quem levantou a mão apertou a mãozinha sem querer desculpe 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 aqui no chat beleza então vamos aqui dar uma olhada aqui no reinforcement learning que é outra grande área do deep learning hoje em dia é que qual que é a ideia a ideia do reinforcement learning é você a melhor ideia que pode ilustrar isso é você jogar videogame inclusive a proposta vem num jogo de Atari que de novo eu já imagino que grande parte dessa audiência nunca jogou pra ser honesto eu também não joguei eu jogava porque eu tenho irmão mais velho mas a ideia do Atari de jogar videogame é a ideia que está por trás do reinforcement learning e o paper o paper quintessencial digamos assim do reinforcement learning é um paper que joga Atari que ele treina uma rede para jogar Atari a ideia do reinforcement learning é basicamente a maneira como você treina um cachorro é o aprendizado por reforço você ao invés de ficar calculando a performance e otimizar como a gente faz na rede de oral a gente dá um biscoitinho para a rede de oral a gente fala olha rede de oral você fez muito bem toma aqui a sua recompensa e aí a ideia deixa eu botar aqui a ideia que está por detrás é basicamente essa você toma uma ação e ao tomar essa ação você isso vai ter uma implicação que vai ser uma recompensa ou uma não recompensa e é daí que vem o reinforcement learning e você deve imaginar que é por aí que você faz um carro dirigir sozinho por quê? porque isso não tem como medir a performance global do carro você tem uma meta você tem uma meta que ele não bata você tem uma meta que ele chegue no lugar mas isso tem várias possibilidades é como se fosse um jogo de videogame em que você tem um score então esse tipo de problema ele vai ser típico quando ele vai ser esse tipo de problema será típico para como você pode definir um score como você jogando videogame tem que ser seguido uma meta que tem que ser seguido e não dizer os passos que a pessoa tem que seguir para chegar nessa meta então a rede lá vai ter que experimentar os caminhos que são oferecidos ela vai ter que tomar ações e aprender com as suas ações e aí nasce a figura do agente que vai fazer uma ação na rede neural é isso que a gente vai falar aqui agora então para definir isso para definir para onde você tem que ir para otimizar para onde você tem que ir você tem que definir o score mas você tem que fazer você tem que começar a definir qual é o score máximo que você teria dado o estado do jogo que você está né e é essa que é um pouco a ideia então vamos lá a gente vai ter então um estado que é por exemplo a tela do jogo é a posição que você está no jogo e você tem a posição de ações tá então a rede ela vai ler o estado no primeiro momento ela só vai ler o estado né e vai ter uma ação arbitrária e ela vai tomar uma atitude ela vai tomar uma ação que vai mudar o meu estado tá bom eu vou calcular a consequência disso no meu score tá e isso vai gerar um outro estado com a ação que eu tinha tomado anteriormente que vai entrar na minha rede agora no segundo momento e eu vou né calcular agora a nova ação que eu vou ter que tomar que meu agente vai vai estabelecer então o meu agente ele vai ler os estados vai ler a última ação tomada pode ser início do jogo por exemplo é ou então andei pra esquerda e vai é propor a nova ação essa nova ação vai ter o impacto em que eu vou calcular agora o máximo score que eu vou ter a partir de agora né é o meu que vale tô simplificando muita coisa é isso é a primeira a primeira forma de você ver o problema isso foi recolocado num segundo momento por questão de eficiência de performance ao invés de eu ler a ação ele lê o o o estado e a ação eu olho o estado atual o estado anterior né é na minha rede e calculo os rewards de possíveis ações tá e retroalimento a minha rede essa aqui é a ideia tá então a ideia é um jogo de videogame se você for na internet você vai achar vários vídeos de pessoas jogando Super Mario World é com reinforcement learning né em as pessoas também usam outras coisas como algoritmo genético e tal né é de novo eu acho que eu não vou ter muito tempo pra detalhar isso aqui tem mais detalhes nos slides né e obviamente tem você jogando Super Mario Kart por que Super Mario Kart porque assim né tá falando de dirigir carros o exemplo mais simples de dirigir um carro é jogar Super Mario Kart né de novo eu não sei se vocês chegaram a ver essa versão é a versão do Super Nintendo eu não cheguei a ver eu comecei na versão do Nintendo 64 tá mas como sou um grande fã de Sonic né eu jogava mais Sonic do que é enfim então a sua loss ela ela na verdade ela é definida da seguinte forma de uma forma um pouco distinta das demais né e não dá pra entrar muito em detalhes aqui sobre como é isso que é o objetivo é o máximo score que eu posso ter dado o meu estado e minha ação com o score que eu tive com o mundo real né com a ação que eu tomei e com o estado que eu tenho beleza essa que é a ideia e aí tem um exemplo aqui no no colab tá que eu vou disponibilizar pra vocês e gostaria muito de ter mais tempo de falar mais coisas sobre isso mas enfim tá curto é deixa eu mostrar aqui pra vocês acho que vale mais a pena é vou botar lá que é pra você jogar jogo da velha tá bom então você vai treinar um agente basicamente tá aqui a classe agente e que vai calcular esses scores do jogo que no caso do jogo da velha é vencer né o que o jogo da velha é um exemplo simples porque é fácil você calcular quais são todas as ações possíveis pra você ter um melhor desempenho né acho que todo mundo em algum momento da infância deve ter jogado jogo da velha e ver que tem uma hora que se alguém toma uma atitude no início não tem mais como essa pessoa perder é uma estratégia vencedora no jogo da velha e aqui ele vai justamente começando o jogo vocês podem dar uma olhada aqui depois ele vai testando a ação e o ganho da ação um a um entre dois agentes um sendo o xizinho e outro sendo a bolinha tá pra ver né dadas as possibilidades qual é a melhor atitude e quem vai ganhar depois vocês podem dar uma olhada aqui vocês veem como a gente monta essa rede aqui um segundo momento em que ele vai treinando e demora um pouco pra treinar tá e enfim se vocês tiverem aqui a loss e tal treinar esse tipo de rede é um treinamento complicado tá não é um treinamento muito simples e é uma pena não poder falar muito mais mas assim vocês podem tentar se não conseguirem vocês podem falar comigo vocês podem mandar e-mail a gente pode conversar se tiverem curiosidade com o reinforcement learning vou tentar dedicar esse final do tempo que eu tenho aqui justamente pra não só ouvir os questionamentos de vocês mas pra falar né é que eu tentei falar de um número grande de técnicas muitas maneiras de ver rede neural privilegiei essa é muita maneira de ver rede neural por isso que hoje eu não falei de transformers porque de certa forma transformers é uma rede recorrente a professor Luizando já falou do mecanismo de atenção então eu tentei mostrar outras formas de você olhar pra inteligência artificial e tratar com ela né é essa coisa do jogo de videogame que tem aí é por exemplo né de carros que se dirigem e tal mas como é que a gente vê isso na física né em particular o que nós estamos fazendo aqui no C2PE com tudo isso que a gente acabou de falar aqui pra vocês é vocês entenderem a parte das aplicações na física né se você não entendeu nada do que eu falei até agora pelo menos você vai lembrar pra cá em casa nossa é aquilo ali é muito legal porque serve para tratar esse problema na física né ou então o que eu vou te falar agora vai fazer você de fato entender um pouco melhor aquilo que eu falei até agora porque você vai ver aquilo na prática né então eu vou começar aqui falando né de de imagens atmospheric telescopes né os IACTs até errei o título aqui posso começar por esse mesmo na verdade esse não é de imagamento desculpa o título tá errado esse aqui é de é detector de água a ideia deixa eu ter uma imagem melhor aqui pra mostrar acho que tivesse colocado a imagem não coloquei a ideia é o seguinte né é raios gama ádrons eles atingem a atmosfera em alta energia e eles se transformam em chuveiros de partículas eles interagem com a atmosfera e essas partículas vão se transformando é num conhecido chuveiro de partículas e são detectadas de várias formas uma dessas formas é você ter detectores de água que vão detectar essa radiação é é provinda dessa cascata é e a outra forma é você imaginar essa essa radiação tá a radiação cheira em cor eu vou trazer dois situações aqui que a gente tava trabalhando nesse ano trabalhos aqui desse ano aqui 2021 no qual a gente usou técnicas totalmente diferentes pra fazer coisas diferentes em formas de detectores diferentes então isso aqui são detectores de água de novo o título tá errado vou corrigir e aqui o sinal qual que é o problema o problema é que a partícula vem entra na atmosfera se torna um chuveiro de partículas esse chuveiro de partícula atinge o melhor detector de água que vai interagir com isso e e aí eu quero saber é de onde veio essa esse esse fóton né esse fóton tem origem astrofísica ele veio da onde ele veio de uma de uma colisão de buraco de estrela de nêutron né ele veio de uma colisão de buraco negro de estrela de nêutron é ele veio de um núcleo ativo de galáxia ele veio do espaço ele veio da onde que evento super energético é esse né é um blazar é enfim você quer saber qual é a origem desse evento só que você tem acesso só do da cascata que atingiu ali o 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 vendo, e tem várias questões ainda, você arruma esses detectores, é uma rede de detectores, e tem questões como, onde é que é o centro do sinal? Tem uma série de técnicas para você resolver isso, métodos estatísticos para resolver isso. Também tem, mas tem horas que aquilo sai fora do reino do seu detector. Qual a energia do seu sinal no chão? Essa é outra pergunta. Aquilo pode ter saído do seu detector. E agora, como é que você faz? Saído do seu detector, é muito difícil você estimar isso, se o sinal teve uma grande parcela fora do seu detector, fica bem difícil você estimar isso. O que vocês estão vendo aqui são desvios da posição central do chuveiro, estimados como deep learning a partir desses dados do chuveiro, dessas imagens aqui. Estão processadas e tudo mais, de uma rede neural. E aí, aqui eu desvio, isso aqui é uma simulação, mas aqui eu desvio da posição real do centro do chuveiro, do sinal do chuveiro, e em relação ao desvio estimado pelo deep learning. Em vermelho, vocês estão vendo os limites do detector. Isso aqui é o centro do sinal, ou seja, antes de eu chegar nessa bordinha aqui, grande parte do sinal já está fora, porque é o centro do chuveiro. E aqui o desvio está pequeno, uma grande parcela aqui, isso aqui é metros, mais ou menos cinco metros, e até na borda, ou até perto da borda, eu ainda consigo resultados na coordenada XY com o deep learning, eu consigo recuperar isso aqui. Ou seja, quando o centro do sinal está fora do range do meu detector, o deep learning está conseguindo ainda recuperar com um certo grau de qualidade esse sinal. E aqui a medida, o desvio percentual, idealmente seria zero, do sinal da energia que chega no detector, inclusive nas bordas, do lado de fora, fora do range do detector e do lado de dentro do detector. Como a gente consegue estimar isso com o deep learning. Então, esse momento em que você está olhando para coisas em que você perdeu o sinal, o deep learning é particularmente, a nossa proposta é que ele vai entender onde os metros tradicionais vão ter cada vez mais dificuldade para fazer esse tipo de modelagem. Para isso, a gente depende, claro, de boas simulações, e o pessoal de as energias faz simulações muito bem. É uma tradição muito boa já na área. E a curiosidade, você vai poder encontrar isso aqui, tá bom? Aí, quando você olha para carros que se autodirigem, você fala, ah, essa é a aplicação que vem em fósforo material, eu joguei, mas como é que a gente faz física com isso, gente? Como é que a gente usa isso na ciência? É que eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, também liderado aqui nesse caso pelo Bernardo, que é, também desse ano, que é o seguinte, né? Eu falei que tem detectores de água, tem detectores de imagem, através desses telescópios detectam essa radiação na atmosfera. E, ao fazer isso, você tem que planejar um surveio, né? Você tem que planejar, perdão, o seu equipamento, né? E você, esse é uma rede de telescópios, então são vários telescópios que têm que ser posicionados em uma certa posição. O custo desses encaminhos é altíssimo, como vocês podem imaginar. E aí vem a pergunta que é o seguinte, como é que eu arrumo esses telescópios, de maneira que a minha eficiência, do mesmo jeito que, no caso, você tem lá os detectores de água, você tem uma forma que você arruma aqueles tanques de água, né? Isso aqui, esse primeiro aqui nasce num projeto que o CBVF tem a colaboração, o SABGO. Isso aqui é uma abordagem um pouco mais genérica. Aqui, a pergunta que você colocada é o seguinte, é como é que eu arrumo os meus detectores, né? Meus detectores de imagem, nesse caso, da maneira mais eficaz possível, pra que eu consiga ter uma melhor eficiência em recuperar o sinal que eu tô tentando imaginar. Aqui tem dois exemplos de arrumação deles obtidos, né? Tem várias maneiras de obter, a gente tá propondo obter justamente com rede neural, né? De como você arruma quatro ou cinco detectores, perfeito? Aumentando essa métrica, né? A área efetiva, né? Que tá aqui amarelinha. Ah, mas por que que você usa reinforcement learning? Porque a quantidade de possibilidades é imensa. Então, a gente modelizou o problema como se fosse um jogo, em que você coloca os telescópios numa posição, e aí, assim como se fosse um jogo de xadrez, você vai movendo as pecinhas, procurando o melhor arrumação desses detectores, tá? Você fez com quatro, você pode fazer com N. Conforme se aumenta a quantidade de detectores, a complexidade desse cálculo fica gigantesca. E é por isso que você usa o reinforcement learning, que foi a proposta que eu fiz, na verdade, pra analisar esse problema. E, na minha opinião, é uma proposta bastante interessante e inovadora em como a gente pensar no arranjo e no planejamento desse equipamento. porque tem tantos graus de liberdade possíveis, né? Pra você varrer o problema, né? Aqui, ele tá bem simplificado pra vocês, é que a maneira não é, você tem como otimizar tudo. Então, você vai jogar um videogame, você vai rodar o jogo muitas e muitas vezes, né? Gastar muitas vidas, digamos assim, na linguagem do videogame, pra arranjar a melhor maneira possível essas pecinhas no seu tabuleiro e conseguir melhorar a eficácia no seu problema, né? Os pontinhos são exatamente os telescópios. Então, esse é um outro trabalho, é uma outra forma de ver, de usar o tipo de ideia que a gente tá falando, proposta esse ano aqui, se estiver em curiosidade. Aqui, o DOI, pra vocês darem uma olhada. Esse é mais aqui ilustrativo. Bem, cosmologia, não só cosmologia, né? Mas, cosmologia também, é algo que grande parte dos experimentos de cosmologia depende muito da determinação de redshift, determinação de dividido por vermelho, essa quantidade que eu comentei lá quando eu falei de lente gravitacional. E tem várias maneiras de você pensar isso, né? Uma maneira de você fitar com templates, uma maneira de você fazer machine learning. nós aqui estamos abordando o problema com deep learning. A gente tá usando essas redes complexas, inclusive transformers, pra fazer essa análise, tá? De fazer esse sistema de tipo de parâmetro. Mas, além disso, a gente participou de uma competição bastante interessante que era o seguinte. Em alguma dessas análises, você não precisa estimar esse parâmetro, o redshift de vir pro vermelho. Você faz isso a partir do brilho dos objetos, das magnitudes dos objetos. Tem os objetos no espaço, tem o brilho desses objetos, você coleta ali o brilho em determinados comprimentos juntos, determinados, na verdade, em determinados ranges de filtro. E você tem esse brilho e você estima um redshift a partir dele, tá? Você estima um valor. Como eu falei, pode ser template físico, pode ser machine learning tradicional, pode ser muita coisa. E a gente tá usando deep learning pra fazer isso, tá? E aí, nossa abordagem, por exemplo, foi... A gente participou de um desafio de dados, porque nem sempre da comunidade acadêmica como um todo, enfim, dessa comunidade, no qual nem sempre você quer exatamente o... Você vai usar efetivamente o redshift. Porque você vai analisar o universo. Como eu falei, o redshift é uma coisa que, dado um modelo de universo, isso vai te dar uma distância, né? Então, daquele objeto que tá lá no céu, você, às vezes, você quer analisar o universo em fatias de redshift. Você fala, ó, nesse... A essa distância, por exemplo, né? Entre aspas, né? A esse redshift, por exemplo, eu vou ter isso. Eu quero analisar ele como se fosse uma tomografia. Esse é o termo que se usa. A gente vai analisar o universo tomograficamente. Então, não me interessa, necessariamente, saber o específico valor daquele redshift daquele objeto. E, sim, agrupar em fatias. E falar, olha, é um B1, B2, B3 de redshift. E era isso que o desafio propunha para os próximos projetos de grande área da cosmologia. Qual é a melhor maneira de agrupar isso? Nós propusemos uma solução com deep learning para isso, né? E o que é legal é que vocês estão vendo aqui os nossos bins, né? E aqui a distribuição dos dados simulados, a distribuição real dos dados simulados, né? Então, toda vez que, nesse limite aqui do bin, esse cara aqui avançar, quer dizer que eu errei, né? Então, essa galera aqui, eu errei, porque eles, na verdade, deveriam estar nesse segundo bin, e, na verdade, eles não estão. Eles estão classificados aqui no primeiro, no azulzinho. O segundo é a mesma coisa. Se vocês terem uma ideia de como essa classificação funciona, como é que ela tem um erro e tal, né? Que é um exemplo dummy que a gente fez ali para mostrar. E o legal dessa competição é que a gente estava com umas simulações bem feitas, né? E a gente estava otimizando, não para acertar o bin, mas para arrumar de tal forma melhorar essa figurinha que vocês estão vendo aqui, né? Não exatamente essa figurinha. Essa figurinha é um exemplo de fit real da coisa, tá? Não é isso. Mas a gente estava otimizando para que a medida final que a gente está se procurando, né? No caso, a figura de mérito desse parâmetro aqui, sigma 8, ômega m, né? Que são parâmetros da cosmologia, que não vai entrar aqui em detalhes, seja menor. Ou seja, que esses contornos aqui sejam menores, né? Grosso modo falando, né? Não é exatamente isso. Estou fazendo uma enorme aproximação, simplificação para me fazer compreensível para as pessoas que não são da área. Então, eu estou otimizando para a minha ciência final, digamos assim, né? Entre aspas. E a gente fez desafio e propôs uma solução com Deep Learning para fazer isso, né? Então, outra aplicação de física que a gente tem desenvolvido aqui. Ok? Aqui, um outro exemplo da mesma coisa, né? Seria o real e aqui a tomografia, né? Separar em tomos. E aqui um dos modelos que nós propusemos também, que está aqui embaixo. E nesse desafio a gente não chegou a usar o Transformers, estamos usando o Transformers mais recentemente. e para esse mesmo tarefa, para esse tipo de tarefa, né? E aqui, está aqui a separação, uma separação que a gente fez. Melhorou bastante em relação a essa primeira, né? Ficou bem fitadinho aqui. Isso também é uma coisa que está aí, né? O trabalho está em andamento com os outros grupos. Isso aqui é só os testes que nós fizemos para mostrar aqui para você. E, finalmente, a gente propõe nas soluções que tentem tirar o melhor do melhor. Ou seja, a gente compõe, compõe como solução para esse desafio, juntar um range enorme de redes possíveis, né? Que eu não vou dizer exatamente os detalhes de cada uma. Mas, compatenando os melhores resultados de todas para ter uma solução otimizada entre já as soluções otimizadas. Essa que é a ideia. Então, essa é a outra coisa que a gente faz. É uma coisa que eu costumo brincar, né? Com os meus alunos, né? One ring to room the null, né? Uma rede para controlar e dominar todos. É você ter uma combinação de vários e vários métodos, que a gente chama de ensemble, para, né? Fiz a piadinha com o Sônia Zalén, para ter um resultado melhor entre os melhores. E ganhar competitividade, né? Para ter performance. Uma outra coisa que a gente anda fazendo é que tem alguns ranges de redshift. E é outra aplicação para vocês pensarem que existe. Tem alguns ranges de redshift que são dominados por efeitos sistemáticos. Dominados porque eles são muito pequenos. Então, o erro é muito, o erro do redshift é muito, às vezes, maior do que o próprio valor. O erro é maior do que o próprio estimativo, né? Esse é um desafio enorme. São objetos que... É um efeito da natureza que esse erro seja grande mesmo. Não é um problema de técnica, necessariamente. Porque eles têm velocidade peculiar. E é um grande desafio tentar entender e modelizar isso. É um lugar onde o redshift fotométrico, né? Que é isso que a gente está falando, essa estimativa que a gente está fazendo. Ela deveria falhar mesmo, em muitos dos casos. A gente está... Isso aqui é um desvio. É um grafo de desvio de redshift estimado com redshift real. No qual a gente está justamente tentando tirar o melhor nessa situação em que deveria estar limitado por um próprio efeito sistemático da natureza. e a gente ainda está usando o melhor das nossas técnicas para tentar resolver isso. Apesar de saber que tem muitas limitações no próprio dado. Então, é um rende que a gente está trabalhando nisso. Então, outra aplicação de estimativa, né? Falei de reinforcement learning. Falei de classificação, né? Como classificação em bins aqui de tomografia. Falei de regressão agora de parâmetros contínuos, etc. Agora, pode parecer que a gente só faz astronomia aqui, né? Mas não, a gente faz muitas coisas também. Outras coisas, né? Então, outra aplicação interessante que eu vou deixar aqui com vocês, para vocês pensarem. A gente tem essa colaboração grande na área de óleo e gás. Vocês viram que a parceria com a Petrobras nos permitiu construir parte de, não tudo, mas parte daquele interface tecnológico, aquele parque tecnológico que vocês viram, de equipamentos. e é uma dessa parceria com a indústria. E a gente, né, com essa parceria, a gente também produz casos mais aplicados, né? Ainda que sejam ciência, né? A pesquisa, tá aqui o paper publicado pelo grupo. E é exatamente aquela situação que eu mostrei para vocês quando eu falei dos autoencoders. Então, agora eu vou falar uma aplicação que inclui autoencoders que o grupo fez, né? Outra aplicação. Nesse caso, o nosso objetivo era estimar parâmetros a partir de perfis de imagem. O que é um perfis de imagem? É uma imagem dentro de um poço. No caso, um poço do pré-sal. Tá? Um pré-sal brasileiro. Você tinha o majeamento dele por ultrassom e o majeamento de impedância acústica, né? E de resistividade. E você colocava isso no autoencoders, extraía algumas características, colocava no regressor e, finalmente, você obtinha a permeabilidade e a porosidade, que são quantidades relevantes para você caracterizar a geofísica do poço. Entendeu? Entendeu como ele funciona, né? Possivelmente, o que está lá dentro, né? Então, essa foi uma das aplicações. Então, aqui vocês estão vendo, justamente, as imagens que entram. Então, é um processo de regressão aplicada, um caso de geofísica aplicada, né? Em que eu tenho os laranjas, a parte que treina. Em azul, a parte que zoa para testar. E, em amarelo, a predição do nosso modelo. Conseguiu estimar a permeabilidade, a porosidade. A porosidade é a quantidade de espaço vazio que você está vendo naquela rocha, né? E a permeabilidade, né? Enfim, já intuitivo para todo mundo que estudou física. Então, essa é uma coisa. A gente conseguiu a melhor performance para a porosidade efetiva, né? Em relação a outros autores, tá? Essa é uma das coisas que a gente... Foi bastante interessante nesse resultado. E fez de maneira automatizada, tá? Que a gente fez numa rocha difícil, né? No pré-sal. Além disso, a permeabilidade, inicialmente, não ficou a melhor de todas. Em relação a outros métodos. No entanto, o nosso resultado... É difícil comparar esses métodos, porque os dados são muito diferentes. Esse que é o problema, né? Esse é um dos maiores problemas. O que entra, o que sai da rede é difícil de comparar. Os dados são muito diferentes. Inclusive, a geofísica deles, né? A geologia dos dados são muito diferentes. Mas a gente conseguiu no pré-sal, que é uma rocha praticamente difícil. Conseguiu um bom resultado também, aqui, de coeficiente de correlação para a permeabilidade. Beleza? E a gente faz outras coisas. Um outro problema de classificação aqui, pra vocês entenderem. A gente classificou o tipo de rocha que tem lá embaixo. Usando o mesmo tipo de imagem dentro de um poço. É o que vocês estão vendo aqui. Então, a gente também tem esse resultado aqui com o poço. Eu vou passar muito rápido. Aqui, a nossa matriz de confusão. Pra vocês terem um exemplo. Do tipo de rocha que a gente encontrou. O nosso acerto. Tá acabando. E a gente tem perguntas. A gente encontra... A gente também usa essas redes de segmentação e de localização. Principalmente pra encontrar ocorrências geológicas. Nesses postos. Essas que vocês estão vendo aqui. Também é um trabalho que o grupo fez. E, finalmente, a gente está agora. Em 2021. A gente também tem um trabalho. Em que a gente fez o mesmo processo de permeabilidade e porosidade. Uma rede bem melhor. Bem mais eficaz. No qual a gente usou técnica estimativa de erro. Que é isso aqui. Que vocês estão vendo aqui. Espera em curiosidade. Entrando nos slides. Olha lá. E a gente consegue até gerar esse tipo de probabilidade 2D. Com a técnica que a gente está usando. E aí, sim. Finalmente, a gente conseguiu. O melhor resultado foi esse coeficiente de correlação. na literatura que eu tenho notícia. Mesmo na rocha que seria, em tese, bem mais difícil do que os outros trabalhos que a gente viu. Ufa! Deixa eu conseguir falar até onde eu queria falar. Obrigado, gente. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Ainda vai haver um tempinho de perguntas. Obrigado por todo mundo estar aqui. A gente... Aqui é um estúdio de pesquisa. Tem ensino. Tem esse trabalho também de extensão com todo mundo. Mas a gente é um estúdio de pesquisa. Então, não é sempre que tem um público tão grande, tão abrangente. É um desafio falar tantas horas numa mesma semana. e ainda manter as outras coisas em dia que a gente tem que fazer. Foi um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Se vocês quiserem falar comigo, tem o meu e-mail. Os exemplos estão lá. Alguns eu ainda vou colocar ao longo do dia de hoje para vocês treinarem e testarem. Se vocês tiverem feedback, eles são muito bem-vindos. É muito difícil fazer um curso tão denso em uma semana. Vocês devem ter percebido isso. A gente está o tempo todo falando. Ih, não vai dar para falar isso. Não vai dar para falar aquilo. É muita coisa e etc. Tanto aqui quanto na cosmologia. A cosmologia ainda mais para mim, porque eu não tinha repetido... Esse curso aqui já não é a primeira vez que a gente está fazendo em uma semana. Mas a cosmologia para mim é a primeira vez que estou fazendo em uma semana. Então, é bem desafiador falar com mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Hoje eu tentei fazer mais leve o dia. Comecei até com a minha vestimenta, nossa sexta-feira casual. Tentei fazer com que a gente conseguisse caminhar mais tranquilamente para o final da semana. A gente tem alguma pergunta? Algum comentário? Fiquem à vontade. Muitos comentários no chat. Vale a pena as pessoas lerem. A pessoa elogiando o curso, agradecendo. Lamentando que o curso acabou, que foi tão curto. Mas duas perguntinhas aqui. O Guilherme Vieira, ele diz que viu que está usando o Windows para apresentação. Utilizam também para a programação em si? Se não, recomenda alguma distribuição Linux específica para este trabalho? Então, vamos lá. Vocês estão olhando o meu computador. De certa forma, vocês estão olhando um pouco da minha vida pessoal. Porque o computador também representa um pouco das nossas idiosicrasias e métodos de trabalhar. Apesar de ser basicamente só trabalho aqui. Mas o ponto que eu estou colocando aqui é o seguinte. Sim, vocês estão vendo que é o Windows que eu estou usando. Alguém até me perguntou isso por e-mail. Eu ia até responder depois com mais calma. Mas a verdade é que eu uso o Windows porque a interface do Windows me é agradável. Eu fui treinado para usar o Windows desde criança. Mas a prática da codificação, eu não faço ela no Windows. Porque eu já encontrei uma série de dificuldades. E arranjar suporte para mim é mais complicado no Windows. Para botar algoritmos de produção, eu já encontrei inúmeras outras vantagens no ambiente. Então, eu uso o Windows aqui do ponto de vista do meu dia-a-dia, do meu computador, mas eu não rodo as coisas no Windows. Ou eu uso um dual-boot. Em geral, eu uso o Ubuntu para isso. Ou, como é o grosso do tempo, eu rodo no centro remoto que tem um sistema operacional no Windows. Não que eu não pudesse fazer no Windows. Poderia fazer no Windows. Só que na minha prática de trabalho, nas idiosicrasias que a gente vai construindo ao longo de todos os nossos anos de trabalho, foi assim que eu acabei seguindo. Então, não tem nada especial o fato de eu estar usando o Windows aqui agora. e isso não quer dizer que eu codifique aqui no Windows. Acho que eu respondi a pergunta. O Luan Ferreira quer saber como podemos ficar sabendo dessas competições. O que os ganhadores ganham? Participam da publicação? Prêmio em dinheiro? Então, parafrasear um filme da Disney, honra e glória. Em geral, a gente ganha honra e glória. Sim, esses desafios têm publicações. As pessoas participam da publicação. Existem desafios no Kaggle, né? Que é uma plataforma própria para isso. O público de ciências de dados em que eles são anunciados. Vai dar uma procurada ali. E que muitos deles, como são patrocinados por empresas, têm um ganho em dinheiro. Você está vendo que a exceção desses projetos em relação com a indústria, a gente costuma fazer o tempo todo mais ciência básica, né? E as competições na área de ciência básica não costumam ter nenhuma premiação financeira. Por isso que eu falei, honra e glória. E, é claro, esse prestígio, ele cresce na academia, né? Os cientistas vão ganhando prestígio à medida que as suas contribuições vão sendo reconhecidas pelos seus pais. É o processo natural da existência do sistema acadêmico, né? E, enfim, é basicamente isso. Como é que você fica sabendo? No Kaggle, você vai saber das ciências de dados. Nessas competições de astronomia, tem umas que eu nem falei aqui, que a gente acabou de participar, por exemplo, como no caso do SKA, a gente recebe anúncios da comunidade científica que falam, olha, pessoal, se o mundo estiver interessado, tá aí. Às vezes, é publicado um paper no Arcaide, anunciando a competição, né? Mas, quando é de ciências de dados, costuma estar lá no Kaggle. quando é mais voltado para a física, é realmente anunciado na comunidade, pelos leques, colaborações, por correntes por main list, né? Esse tipo de coisa, né? Mais alguma pergunta, pessoal? A princípio, não, e o nosso tempo acabou. O Gabriel levantou a mão. Eu acho que nós ainda temos tempo para uma pergunta, já que ele levantou. Ele abaixou a mão de novo, mas... Levantou a mão sem querer. Novamente. Foi sem querer. Então, foi um prazer estar com todos vocês. Espero que... Desculpe. Teve uma perguntinha de última hora aqui. Ainda temos... Já passamos, mas ainda dá tempo. As vidas-aulas do curso de Machine Learning, que foi ministrado no CBPF por você, que você mencionou no início da semana, estão disponíveis? Então, tem no meu site a versão desse curso, que já está bem diferente. Foi a primeira que foi feita lá no... Foi feita na USP, tá? Isso está lá. Está no YouTube. Você pode ir lá ver. Tem alguns seminários lá também na minha página que talvez interesse se estiver curioso. A outra filmagem que tem é essa. Está sendo feita agora, né? Que aí tem a ver com o pessoal da escola vai fazendo. A escola dos dois anos atrás não teve filmagem. Mas tem os slides e eles estão todos lá também. Então, você vê como os slides mudaram. Aliás, esqueci de agradecer de novo a Elisandra aqui com a gente, ajudando a gente o tempo todo. Também obrigado, professor Elisandra. Eu que agradeço. Obrigada pessoal também pela audiência. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Eu queria lembrar que os vídeos dessas aulas, estarão disponíveis após o termo dos cursos. Os alunos serão informados por e-mail como poderão acessar as gravações. Beleza, gente. Então, até a próxima e fica aí o meu contato, quem quiser falar. Professor Fletch, Elisandra, Lourival, obrigada. Eu que não sei que o técnico agradecemos a vocês. Professor Fletch, eu vou me despedir mais tarde. Me despeço da Elisandra e do Lourival. É um prazer, gente. Igualmente. Valeu, Lourival. É um prazer. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.